Bom, a gente tem visto aí alguns depoimentos, né, como a da moradora aqui também, da vizinha, sobre o fato dela ter vindo votar e não constar o nome das candidaturas dela que ela quer vir pra votar, né. Pelo visto foi até mal atendida também, que é o pior, né, que tem que respeitar, porque nós somos já da melhor idade ou da idade que mais madura, a gente larga tudo, vem porque a gente ainda acredita num processo democrático e popular. Essas pessoas que vêm aqui com mais de 60, 70 anos, vêm votar aqui, é porque tem uma história aqui na região, nesse bairro aqui, principalmente aqui, nessa escola que é a escola onde tem a zona 1, que é os conselheiros tutelar 1, né, nós temos dois conselhos aqui, então fica difícil realmente se essa eleição não for impugnada, né, porque é muita coisa acontecendo e não é conversa fiada, é a população agora falando sobre isso, né, além das organizações da sociedade civil, das pessoas que fazem parte, tá denunciando essas eleições, principalmente aqui na região da Coab Cidade Tiradela. Seu nome? Meu nome é Kika, sou moradora da Coab Cidade Tiradela, do Conjunto Habitacional 2A, né, Santa Etelvina 2A, e uma lutadora, uma militante das causas dos direitos humanos, né, e principalmente da criança e do adolescente. Obrigada. 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 Obrigada.